Dona Regina, o que você quer? O Macario disse que já são sete horas e ele quer saber quais são suas ordens. A senhora ouviu o que eu disse? Eu ouvi sim. E o que eu digo pro Macario? Diga pra ele fazer o serviço de sempre. Sim senhora. Dona Regina, posso entrar? Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Vou trazer o seu café. Dona Regina? Ô Dona Regina! Nós temos mais de cem cavalos, mas nem todos estão aqui. Em cada parte do estábulo ficam dez cavalos. Certo. Bonito. Bonito. Isso é bonito demais. Sela esse cavalo pra mim, Macario. O que foi? É que esse cavalo é o meu. Ah é? E você comprou esse animal com seu próprio dinheiro, Macario? Não é que... Não é que a única dona de tudo aqui sou eu? Então você sela esse cavalo que eu vou estar esperando na arena. A senhora quer mesmo montar esse cavalo? Eu já disse que sim. Ah, monta não, Dona Regina. Ele vai jogar a senhora no chão. Arrisca não que esse bicho é pior que o diabo. Viu só? Esse cavalo não é pra uma mulher como a senhora. Olha, eu quero te fazer uma proposta, Macario. Se eu cair do cavalo eu volto pra São Paulo. Mas se eu não cair, é você que vai ter que ir embora das minhas terras pra sempre. O que você acha? Trato feito. Não estou disposto mais A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Tá despedido, Macario. Pode botar os pés pra fora das minhas terras pra sempre. A senhora não pode me despedir. A senhora precisa de mim. Preciso? Eu sou o único que conhece bem essa fazenda. Ninguém é insubstituível. É, eu pensei que a senhora não fosse conseguir. Bom, se você quer ficar, pode ficar, mas... Uma coisa precisa ficar bem clara. Macario não cumpre o que promete. Agora chega, a festa acabou voltando todo mundo pro trabalho. Você, Macario, sela um cavalo pra você que eu quero dar uma volta aí pela fazenda. Macario, você se deu mal. Que papelão, hein? Cale a boca. E deem eu fora daqui, ouviram? Ai de quem tocar nesse assunto. Agora sumo daqui. Vou numa casinha de sapete. Mas aqui ó. Aqui ó. Cale um cavalo pra mim. Tá bom.